Galerinhas, hoje eu estou atrasado, Pauline tem que ir para a escola. Pauline, já são 6 horas, hora de ir para a escola. Já, Toquinho, já são 6 horas, hora de ir para a escola. Não quero ir para a escola não, Toquinho. Pauline, hoje eu sou babá, eu acho que eu mando. É mesmo, Toquinho, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pauline, vou fazer café da mesa. Tomine, notificante pela segurança. Tomine, não? Ele foi para a escola. E tá, Toquinho. Então, vamos lá. Hum, será que eu vou comer o Drácula ou vou comer assim? Eu acho que eu vou comer o Drácula, não é isso? Paulinho, o café está pronto! Paulinho, muito obrigado, Tati! Aqui é bom, Nishapichinho. Tá bom, caralhinha. Que bom que você gostou, falei, mas você tá atrasada pra ir pra escola. Calma, Toquinha, deixa eu aproveitar o meu cafezinho da manhã. Toquinha, terminei. Agora eu vou lá pra escola porque eu tô atrasada. Boa aula, Paulinho, eu vou preparar seu almoço. Primeiro eu vou preparar o arrozinho. Vou fechar o arroz e vou pegar uma carne dentro da geladeira. Tô cheio de forno. Tomara que o Toquinha tenha preparado alguma comida pra mim. Quanto o Toquinha não tá preparando a comida, eu vou ver o Paulinho e o Toquinha. Ok, lembra esse caminho aqui, ó. Cuidado, Paulinho e o Toquinha. Não deixa o mominho aqui pegar. Eu acho que esse mominho não vai pegar o Paulinho aqui, não. Eles estão muito protegidos. Esse mominho não sabe nem dirigir o carro. Tá na mesa, Paulinho. Epa, comida! Tô, Toquinha, esse almoço deve estar delicioso. E essa carne deve estar ciclenta. Muito obrigado, Toquinha. Preparo uma carne, um arrozinho, num crapício. E arroz? E aí? E aí? Pap, pap, pap. E aí? Alô? Olhem, vem comer a carne toda Sinta que está deliciosa E tá voando cheiro de carne pra todo lado Alô? Se delle mazoni Alô? Alọ Alô? 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 Agora eu vou comer na garfada Entra Não quero Não é porque você não quer Tem que querer E o último já vai É É E eu não Não curteu lá Porque eu acabei Muito obrigado Tô aqui, tá muito gostoso De nada, pãozinho Agora é hora de brincar Sim, sem outro aqui Manda que pode E obedece que tem juízo Paulina, não se esquece de escovar os dentes Eu mesmo tô aqui Tem que escovar o dente Pronto aqui, eu terminei Muito bem Paulina, você escovou os dentes Agora já tá na hora de brincar Creeper, já chegamos aqui no navio assombrado Cuidado, não é pra ir Eles vão te ver É água, 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 água ali É água, é água, não, não Água, eu não gosto de água Se eu for pra água, eu vou ver Eu tenho um tanos Eu tenho um tanos Não, não, não Ele tem que prender o Homem-Aranha que tá ali dentro O tanos ali, coitado Não pode acordar Esse aqui tá dormindo Eu tô aqui na água Mas antes eu vou tirar esse negócio dele Vou tirar o chat pack também Não quero usar Cuidado, tanos Peraí, eu vou entrar por aqui Pronto Agora ele não está vendo a gente Porque ele está dormindo Olha o cachorro Creeper, depois a gente vai Vai estourar aquele tanos Mas tirar o género do meu pulso Prendi ele na cadeira mesmo Paulinho, vamos brincar lá fora Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não tomar banho. Galerinha, não banha não, né? Eu já tomo banho sozinho, então você não vai tentar. Paulinho, tá demorando muito pra você tomar banho. Eu vou fazer seu jantar. Hum, tô aqui acertando o prato. Minha comida preferida. Arroz, feijão, cenoura, churrasco, que é a salsicha, não, linguiça e a carne. Tomatinho, não é tomate, é tomatinha. Essa farofa com ovo, com esse negocinho aqui. É que a comida é deliciosa. Escolenta. Tchau! 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 Agora eu vou chutar a bach. Tchau! Tchau! Paulinho, muito bem. Você escovou os dentes e juntou. E agora tá na hora de subir pra dormir. Espera aí, Toque. Eu esqueci de botar o aparelho. Vem, Paulinho. Eu já preparei seu mamar. Toque, eu não sou mais bebê, não, que é bebê mamar. Mas você é um bebê, Paulinho. Toque, eu não sou um bebê, não. Então vamos dormir, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Até amanhã. Boa noite, Toque. Amanhã começa tudo de novo. Tchau, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, tchau, pessoal. Saia no canal. Compartilhe esses vídeos. Tchau! Tchau, galerinha. Se inscreve no canal. Compartilhe esses vídeos com seus amigos. Tchau!